Há alguma circunstância em que a mentira pode ser aceita? Sem dúvida nenhuma. Porque existe uma coisa chamada verdade sem amor. Você tem uma pessoa que é paciente, terminal de câncer, e ela vira para a filha e pergunta, minha filha, o que o médico disse? Eu tenho jeito? Não, mamãe, a senhora vai morrer, tem 15 dias de vida, e já está, inclusive, morrendo. Tem mais jeito para se achar, está morta. Isso chama-se verdade sem amor. Então, em determinadas circunstâncias, exatamente para cuidar das pessoas, porque sabe-se que se isso for revelado, a pessoa até desengana mais cedo, perde o prazer pela vida, nessas circunstâncias, a gente pode utilizar desse recurso. Mas é lógico que a gente deve ter o nosso falar sim, sim e não, não, para aquilo que seja realmente gravoso. Mas você não vai dar uma notícia dessa natureza para alguém que tem tão pouco tempo de vida para arrebentar de vez a autoestima da pessoa. E aí E aí Vamos lá.